Fala pessoal, eu sou o Moreira e estou aqui para falar com vocês sobre carros elétricos Nós sabemos que os carros elétricos estão dominando o mercado brasileiro Várias montadoras convencionais estão lançando os seus modelos de carros elétricos E sem contar os carros chineses que chegaram e abalaram o mercado Da BYD, da GWM Mas enfim, a pergunta do vídeo é Qual o valor do IPVA do carro elétrico? E é isso que eu vou responder aqui para vocês Pessoal, atualmente oito estados dão um tratamento diferenciado para IPVA de carros elétricos E aqui eu vou explicar para vocês o que cada um faz Por exemplo, o Distrito Federal dá 100% de isenção para carros elétricos e híbridos É o único estado que dá 100% para os dois tipos Já Maranhão, Paraná e Rio Grande do Sul dá isenção para carros elétricos Então, se você tiver um carro elétrico, você não vai pagar IPVA Rio de Janeiro, Mato Grosso do Sul e São Paulo Sendo que o São Paulo tem um monte de regrinhas Tem que ser na capital, tem que ser até um limite de um valor X É 50% de redução do IPVA para carros elétricos e híbridos E temos também o Ceará, que ele tem uma alíquota reduzida de 1,5% para carros elétricos E aí a Bahia, por exemplo, já sinalizou dizendo que também vai dar benefício Então, a nossa expectativa era que os estados, de modo geral, todos aplicassem benefícios para carros elétricos Que iriam estimular que as pessoas adquirissem esse tipo de veículo Então, pessoal, se vocês gostaram desse vídeo, curtam, comentem e compartilhem Um abraço e até a próxima! Um abraço e até a próxima!